E eu vou cortar os pedacinhos para a gente poder temperar, tá ok? Então vamos começar. Então vamos dar uma borrifadinha de azeite aqui, ó. Pimenta do reino. Vamos usar hoje sal rosa do Himalaia. Ok, agora misturar. Vamos pegar aqui, ó, o frango e vamos enrolar o bacon nele. Não precisa enrolar tudo não. Já vamos pegar e colocar no espetinho, no palito, ó. Como vocês podem ver, cabe quatro espetinhos em um e quatro espetinhos no outro. É o máximo da capacidade, ok? Vamos colocar essa aqui no meio. Vamos colocar agora essa outra aqui em cima. Vamos colocar 200 graus por 15 minutos, tá, pessoal? E a gente vai girando eles a cada cinco minutos, tá? Então é isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Aqui, ó. Lindo demais, hein? Prontinho. Agora estão perfeitas. Aí, pessoal. Perfeito, hein? Aí sim, hein? Aí sim, hein, meu amigo? E é isso. Grande abraço, pessoal. Até mais!